Pois então, desci todos os meus troféus pra Arena 1. Quem já tentou descer sabe o quanto é demorado. Então já vai deixando seu like agora, pode pá, peipum, peipum, peipum. Que bosta foi essa? Fala galera, mais um vídeo, canal Clash Wars. Só quem é da gangue já deixa o like bolado no início. Porque hoje eu vou fazer uma das coisas que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Vou trolar na Arena 1. Só que não é qualquer trollada. A minha ideia é trolar apenas com o mineiro. Nossa, sério, sério. Muita doideira, muita loucura. Tô muito ansioso pra descobrir o que vai acontecer quando o inimigo vê que eu só vou soltar o mineiro na Torre do Rei. É isso mesmo. A minha ideia é levar primeiro a Torre do Rei antes das torres da lateral. É, isso é meio difícil porque quando a Torre do Rei cai, as duas torres da lateral também caem. E antes de ir pro jogo, eu peço pra você aí que quer que eu teste o seu deck aqui no canal. Me manda a print dele lá no meu Instagram, que o seu comentário e o seu deck vai aparecer aqui no estilo Claro, Claro, Clarão Benzinho. E ainda por cima você vai poder fazer eu passar raiva ou vai fazer eu ficar apaixonado por um deck novo. Já deixem nos comentários qual é o seu Instagram que a chance de você ser escolhido vai ser muito maior. Então, sem mais... E estamos aqui no jogo Muitos de vocês pensaram que eu desci na minha conta principal Na minha conta principal eu ia ficar dois anos descendo Desci na minha conta secundária Ainda estou aqui na Arena 1 E bora montar o nosso deck trollador Duas horas depois de muita enrolação E se você não dá-lhe, dá licença Olha só o deck troll Esse deck vai dar o que falar A minha ideia, como eu disse pra vocês no começo É primeiro destruir a torre do rei No estilo troll, isso é claro O inimigo vai ficar muito doido quando ele vê o mineiro Escavocando e dando sua pasada bem na cabeça Só que pra isso eu preciso upar essas cards Primeiro o barril de goblins Agora o barril de goblins de novo Não posso mais upar, deixei nível 3 Eu acho que eu vou até upar de nível, cara Espero ter ouro pra upar tudo isso aqui Vamos ruxar, vamos ruxar Estou upando sem nem ver Foguetão já nível 4, nível 5 Será que vai dar de deixar no nível 6? Não dá Espelho vai dar de deixar no nível 2 Esqueletos não vou upar porque não vai fazer diferença Vamos trollar com esqueletos nível 1 mesmo Nossa, vai ser muita loucura Zap nível 4 Nível 5 Nível 6 Vai deixar nível 7 Nível 7 E agora não vai dar mais É, não deu Veneno Estou gastando todo o meu ouro E estou quase upando de nível, cara Veneno Upamos Upamos todo o deck É claro que eu não vou upar os esqueletos Porque essa carta aqui não vai mudar nada Não vai mudar nada E é muito da hora trollar com esqueletos nível 1 Vai ser muita doideira Então partiu fazer essa loucura agora Três Não, tenho que colocar um baú pra abrir Deixa eu ver aqui a minha missão Coletar recompensa Vou poder abrir meu baú de ouro Então bora abrir no estilo corta giro Não veio nada Caramba Consegui a missão do baú super mágico Na minha conta secundária agora Muita alegria Eu acredito que nesse baú vai ter uma carta lendária Tá certo que eu vou demorar um pouco pra fechar essa missão Se vocês querem que eu comece a jogar nessa conta E faça um push até a arena lendário Deixe o seu like nesse vídeo agora E comenta Faz um push baixado na tua conta secundária, Luan Então vamos lá Partiu fazer essa trollada agora Acabei de apertar aqui no botão de batalhar E vamos fazer o que eu estou planejando, ferinha Aqui na arena 1 Vocês percebem que demora um pouco mais do que o normal Pra encontrar o inimigo Vocês estão percebendo que eu ainda não encontrei ninguém Só fica girando aquele negocinho ali Por isso que na arena 1 O símbolo é dessa roletinha ali Girando com o lago Porque deixa o jogador um pouco mais calmo Enquanto espera o seu adversário Para de falar bosta, Luan Para de falar bosta Olha só... Isso, nossa eu já ia falando Olha a demora Encontramos o Sparrow Do clã Young Krill Então vamos começar no estilo claro Bem, já soltando um veneno Junto com aqueles esqueletinhos aqui atrás Eu tenho que tomar cuidado Porque ele vai entrar com tudo Será que ele vai... Nossa, caramba Foguete, foguete, foguete Não posso errar o foguete Isso, paramos, paramos Agora eu jogo barril de goblins Para levar esse gigante Eu acho que vai ser um pouco mais difícil Do que eu imaginava Eu acho que vai ser um pouco mais difícil Do que eu imaginava Agora eu vou fazer sabe o que? Eu estou com um barril de goblins No meu espelho Então bora mandar Junto com o Mineiro Bem rápido Mineiro sobe em cima Na frente do barril Muito bom, muito bom Zapeia, zapeia, zapeia Zapeia, zapeia Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Até que está dando certo A torre dele está com 2000 de HP Ai, ferrou demais Bola de fogo nisso aqui Errei a bola de fogo Poderia ter acertado a bola de fogo Junto do bombardeiro Bora jogar Um foguete Quando entrar no dobro No dobro Nossa, cara É tanta vontade de trolar Que as palavras saem tudo errado Lance o jumento Eu não sei o que eu vou fazer É, eu sou obrigado a jogar esse foguete aqui Sou obrigado a jogar esse foguete Leva tudo, leva tudo, leva tudo Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Não, 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 não Ele está entrando com um combo pesado agora Ele sabe qual é o meu esquema Então bora mandar um combo de barril de goblins Tem que ficar com o elixir Tem que esperar o meu elixir Bora mandar um chorinho Chorinho, chorinho, chorinho Tem que ter, tem que ter Agora bora mandar nosso combo Combo de barril de goblins Junto com mineiro Nossa senhora Nossa, deu muito bom Deu muito bom Olha só isso Agora é só jogar um foguete Bola de fogo Eu acho que o foguete leva Eu nem vi quanto o foguete leva 130 130 Deixa eu ver quantos que a minha bola de fogo leva Por que não está aparecendo? 208 Bola de fogo e chorinho Chorinho, chorinho Trollando no esquino Clarou bem Levando Nossa, ele ficou puto Esse aí ficou puto, cara Vocês viram? Ele mandou carinha de irritado Se vocês querem ver mais vídeos de trolladas Já vão deixando like E comentando Lua, seu maluco Partiu trollar mais um Porque ainda estamos na arena 1 Chegou até rimar Um com um Que bosta Acabei de apertar aqui no botão de batalhar E foi muito divertido Provavelmente ele está descendo Porque ele já é nível 8 Ou não Bora mandar o nosso combo de barril De Goblin Junto com o Mineiro Vem Zap Vem Zap Vem Zap Vem Zap Vem Zap Nossa Nossa Vai dar muito bom Vai dar muito bom Zapzinho Esse daí Viu que o bagulho É doido Já está mandando o cara de irritado Bora mandar Risada Risada Eu acho que ele me conheceu Wagner Se você estiver vendo esse vídeo Não estou acreditando que ele vai entrar com Não, não, não Foguete Não adianta o que tu vai fazer Wagner Eu vou te esclipar Foguetão na testa Barril de Goblins Caramba Ele conseguiu tirar muito dano da minha torre agora Só que ele já sabe que o bagulho é doido Então provavelmente ele não vai fazer mais é nada Jogou flecha Nossa Ele jogou flechas e zap Um tanto quanto atrasado Ai Agora ele mandou bem Agora ele mandou bem Ferinha Agora ele mandou bem Só que como a ideia é trolar com o mineiro Bora jogar o nosso veneno um pouco antes Para garantir a vida do nosso mineiro Eita Veneno Mineiro Mandei agora Mandei agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver Fica ligado no zap Zap Zapeia Zapeia Ui Veneninho Veneninho Bora mandar Xuninho Xuninho Sério Vocês devem pensar Esse Luan é doido Bola de fogo Bem na cabeça E é três coroas Três coroas Levar primeiro a torre do rei É muito divertido Sério galera É muito divertido mesmo trolar Levando primeiro a torre do rei Ainda mais com a minha camisa favorita Essa aqui é a minha camisa favorita Minha camisa favorita Porque ela racha tudo Num míndio Muito da hora fazer essas trolladas E se vocês querem Que eu faça Esse tipo de trollada Na liga lendária Não Na arena lendária Deixem nos comentários Leva primeiro a torre do rei No estilo claro Bem Que eu vou fazer isso também Acima dos cinco mil troféus A zoeira Não tem limites Que que foi isso Não sai do vídeo Sem contribuir com o seu like E é nóis Espero que tenham se divertido E vamos dá-lhe ou não vamos Se tu não dá-lhe Dá licença filhote Vê igual 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 Vê igual